Há três anos atrás, se alguém fosse falar pra mim disso, quando eu via na internet, tinha uma reportagem, eu achava que era balela, frescura, mentira, mimimi, de gente que... besta. Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal, se você é novo aqui, tá bom? Então já se inscreve, ative o sininho, porque tem vídeo segunda, quarta e sexta aqui na semana, tá bom? Os horários são meio bagunçados, pode depender do desempenho de vocês ao longo da semana, de como vocês estão presentes nos horários que eu vou postar, tá bom? Mas enfim, deixa o like pra não esquecerem. E no vídeo de hoje eu vou começar com vocês a respeito da ansiedade, que é um problema que eu tô passando ultimamente e que eu quero começar com vocês um pouquinho a respeito, tá certo? Bom, é estranho eu estar aqui falando pra vocês da ansiedade sobre esse assunto, porque há três anos atrás, se alguém fosse falar pra mim disso, quando eu via na internet, tinha uma reportagem, eu achava que era balela, frescura, mentira, mimimi, de gente que... besta. E hoje eu percebo que não, é uma coisa séria, complexa, que vai muito além de ser ansioso. É um estado completamente louco, muito, muito, muito desnorteado, que a gente não consegue explicar tão bem. Há três anos atrás, eu disse que eu não sabia o que era isso, porque realmente eu não sabia, comecei a sentir ansiedade, foi na minha gravidez. Então, foi depois que a minha mãe chegou, a minha mãe chegou de São Paulo, ficou morando com a gente, e como minha mãe também tem transtorno, bipolar e tudo mais, ela com os problemas dela começou aquela briga, aquela discussão dentro de casa, eu grávida, já agoniada, e eu comecei a desenvolver ansiedade. No começo eu achava que não era ansiedade, eu achava que por isso é tudo menos isso, nem pra dar pra minha cabeça ser ansiedade, eu achava que era um problema físico meu, ou então eu tava com pressão alta, ou pressão baixa, ou era uma gastrite nervosa, atacando, qualquer coisa. Mas não era, de fato, ansiedade. Porque a sensação que você tem quando você tem ansiedade, gente, eu vou tentar explicar pra vocês, mas é muito complexo, como eu disse, é uma sensação de que você está morrendo, sabe? Você vai morrer a qualquer hora. Porque o seu coração, ele acelera de matar o fogo, você não consegue nem mensurar, parece que vai explodir, parece que você vai ter um ataque cardíaco, você começa a suar, um suor frio, uma coisa agoniante, você fica inquieto. É inquieto demais. Eu nunca usei droga, eu não usei essas coisas, eu bebo normal uma cervejinha, isso, aquilo, mas droga eu nunca usei. Eu acho que quando a gente usa droga, deve ser esse mesmo efeito, porque você fica numa adrenalina, numa inquietação, você quer estar ali, mas não quer estar ali, você não sabe o que faz, você fica sem querer falar com ninguém, você fica assim, num mundo paralelo seu. E é muito estranho. E claro que a ansiedade, ela tem o seu tratamento, não posso dizer que tem uma cura, porque não sei se tem cura, não sou especialista nisso, mas eu sei que tem tratamento, tem medicações, tem exercícios, principalmente exercícios de respiração. Eu tenho uma amiga minha, uma amiga virtual, que ela sabe quem é, que ela está assistindo aqui com certeza, ela também tem esse mesmo problema, e ela me ajudava, na verdade, ela falou pra mim, não, você respira sim, vai começar sim, faz tal coisa, pra ir melhorando, que é pra ansiedade ir passando, né. Ontem mesmo eu não consegui dormir, gente, fiquei muito ansiosa, com um problema que eu tô passando financeiro, que umas coisas que deram errado, então eu comecei a ficar ansiosa, 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 meu Deus, eu tenho que resolver daqui a pouco, pá, ansiedade. E aí comecei, coração acelerando, você se dormindo e dormindo, eu sozinha, meu Deus do céu, tô passando mal, e aí do nada eu comecei a suar, e aí dá vontade de você chorar, você não chora, você fica paralisada, é uma situação terrível. E sim, gente, eu sei que você que não tem ansiedade, você deve pensar que nem eu pensava três anos atrás. Mas, a ansiedade, o que que é? Ah, ela vai comprar um carro, aí eu tô ansiosa pra eu comprar um carro. Ah, amanhã eu vou viajar, nossa, eu tô ansiosa pra caramba pra viajar, tô ansiosa, tô nervosa, quero uma máquina, não é essa ansiedade, é algo completamente louco e diferente, não é isso, sabe, eu também achava que era isso. Então, a pessoa fala, ah, eu sou ansiosa, não me remédio pra ansiedade, eu remédio pra ansiedade, tem pra que isso, sabe? Tipo, quando acontecer a coisa que você acha que vai acontecer, é a ansiedade, mas não é isso. Vai muito além. Então, é importante quando alguém sente esse tipo de sentimento, vir aqui e expressar pra vocês, porque tem gente do outro lado que passa por isso e não sabe, ou que sabe, mas não sabe pra o que fazer, pra onde ir. Quando começa a atrapalhar a sua vida, por exemplo, se você tem um filho, se você tem um marido, relacionamento, alguma coisa, começa a atrapalhar, aí é o ponto chave que você tem que falar, não, vou ter que mudar, vou ter que abrir uma porta ali pra poder sair em direção à ajuda, ao conhecimento. Então, procurar um posto de saúde, explicar pra enfermeira lá o que tá acontecendo, ela vai te encaminhar pra especialista, ou então ela vai te medicar. Então, tudo isso é necessário quando começa a interferir na sua vida pessoal, profissional, na maternidade. Eu, por exemplo, como comecei isso na gravidez, veio melhorar mesmo, depois realmente que passou a turbulência que eu vim morar sozinha com Cecília nessa casa, a gente se mudou, então, aí que deu uma melhorada. Mas, não necessariamente precisa de um gatilho, não precisa estralar alguma coisa, não precisa alguém te beliscar, te bater, pra você começar a ficar com ansiedade. Não, às vezes é do nada, você tá num barzinho, você tá numa igreja, você tá na rua e do nada bate, sabe? Não é uma coisa assim que tem ali um gatilho, ou não tem. Mas, também pode ser que quando acontece algo muito complicado na sua vida, você comece a materializar aquilo. Eu materializo muito meus sentimentos, minhas dores. Então, por exemplo, até eu sou assim, desde pequena, se eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu não posso comer, não tenho dinheiro, ou sei lá, alguém me ofereceu, eu não quis naquela hora, mas eu quero depois, eu começo a pensar, caramba, tô com vontade, ela pra me ter aceitado, ela pra me ter comido, tô com vontade de comer, eu começo a ter febre, eu começo a perguntar, tô com dor de cabeça, sabe? É uma coisa doida. Então, eu levo muito pro físico tudo isso. Eu lembro que, teve uma vez que eu esqueci, a gente teve uma crise feia de relacionamento, e, ela queria separar e tudo mais, a gente tá já quase se deixando, e do nada, gente, do nada, eu comecei a ter a crise, e ela achava que era que é drama, meu, chantagem, qualquer outra coisa, até o mês, eu não sabia o que tava acontecendo direito comigo, eu acho que aquele foi o primeiro contato de infância e idade, na verdade, então, e não, agora que eu tô me lembrando, foi o primeiro contato de infância e idade, não foi nem na gravidez, foi naquela época, e eu fiquei tão louca, a ponto de eu passar mal, meu coração foi acelerado, não sabia o que eu tava sentindo, minha mãe me levou pro socorro, chegou lá, a médica me deu um sedativo na veia, que ela é uma lesa, e, e eu explicava, falava, não, meu coração, meu coração, parece que ia explodir, parece que ia tentar cardíaco, qualquer momento, tipo, eu vou morrer a qualquer momento, não é possível, eu vou morrer, eu vou morrer, uma situação horrível, na depressão, né, quando a pessoa sentia depressão, que eu já tive depressão, então, sabe o que que é, são coisas que eram juntas ali, depressão, ansiedade, mas elas são diferentes, por exemplo, quando eu tive a depressão, meu sentimento era que eu estava morta, eu já estava morta, tipo, eu tava vegetando no mundo, já na ansiedade, não, na ansiedade, parece que eu tô viva, mas eu vou morrer, eu vou morrer, eu quero morrer, tô morrendo, meu corpo tá se desfile de mim, a alma tá saindo, é isso que você sente, então, procure ajuda, se você tiver sentindo isso, se você acha que isso vai se atrapalhando, se você acha que não tá conseguindo lidar sozinha, que você não consegue conversar com ninguém, ou não quer, é, tem vergonha, não sei, procure ajuda, é muito importante, eu sei que isso meu vai passar, né, como eu disse ontem, eu não dormi bem, é, não consegui dormir direito, fiquei assistindo vídeos no YouTube, pra tentar me acalmar, me acalmando aos poucos, a ansiedade vai passando, mas eu vou ficar bem, à medida que as coisas podem se ajeitando, porque, como eu disse, eu levo muito isso, pro meu corpo, então, eu passei o dia todo, eu tive um monte de problema financeiro, e aí, quando chegou a noite, eu não aguentei, que o meu corpo, minha mente se esgotar, e claro, não, vamos se juntar, e vamos dar um choque nela, e comecei a sentir ansiedade, mas passa, tá, na hora da sua vida, pra sempre, a não ser a morte, e enquanto você tá vivo, você pode correr atrás, de uma cura, de um acompanhamento, de uma ajuda, por isso vá, e também me entenda, quando eu falar lá no Instagram, aliás, me sigam lá, que ele me segue, quando eu falar que eu não tô bem, que eu não tô conseguindo pedir por isso, por aquilo, me entendam que é por esses motivos, tá, não é porque, ai, ela não tá nem aí pra gente, ela não tá postando vídeo, não, gente, não é isso não, porque eu preciso ganhar dinheiro, faz exatamente sete meses, gente, não, gente, para aí, para tudo o que você tá fazendo, esquece do assunto ansiedade, faz sete meses, que eu não recebo do YouTube, meu último pagamento, foi em março, março, foi em março, foi em março, acho que foi em março, meu último pagamento foi em março, março, como é que você sobrevive, recebendo dinheiro a cada sete meses, não tem Cristo, não tem cristão que consiga, sobreviver assim, então, eu tenho que estar correndo atrás, eu tenho que estar postando vídeo, eu tenho que estar isso e aquilo, eu não ganho por vídeo, eu ganho por visualizações, então, se o meu vídeo tiver 10 visualizações, já era, se tiver mil, um milhão, dois milhão, ótimo, maravilhoso, quem sabe eu ganhe no próximo mês, mas não é assim, sabe, a cada mil visualizações, você ganha uma porcentagem, tem gente que acha assim, ai, caraca, o vídeo daquela pessoa, tem 10 mil visualizações, ganha dinheiro pra caramba, porque nada, porque a cada mil visualizações, ela ganha um tanto, então, tem 10 mil visualizações, mas às vezes ela tá ganhando aquele vídeo, sabe quanto? 40 conto, e o YouTube só paga acima de 100 dólares, né, que, convertendo aí, dá uns 500 reais, então, vocês imaginam tudo isso, na minha cabeça, agora voltando pra toda sociedade, né, imagina tudo isso, como não afetou a minha ansiedade também, então, é muita coisa pra resolver, eu tenho que ficar correndo atrás de dinheiro, ai, vai trabalhar, porque só não trabalha, não sei o que, não sei o que, trabalho em casa, tô correndo atrás, né, é, não posso desistir daqui, não posso falar assim, ai, eu vou arrumar emprego, vou desistir, não posso, é a mesma coisa que você, abre uma empresa, no primeiro dia, não, não pode ser que você não venda nada, nem uma peça de roupa, aí, abri uma lojinha de roupa, no primeiro dia, eu não vendi nada, no segundo dia, eu vendi uma, no terceiro dia, eu não vendi mais nenhuma, aí, eu já vou fechar a loja, vou procurar outra coisa, porque, não, gente, é persistência, o YouTube é persistência, o YouTube é pra quem tem persistência, quem tem foco e vontade, você não tem, nem entra nesse ramo, porque você vai se decepcionar totalmente, é, lógico que tem, tem sorte aí, tem um vídeo que bombe, 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 como foi o caso do Inderson Nunes, e tudo mais, bombou o vídeo, e se estourou famosa, através daquele vídeo, mas não é todo mundo que é assim, entende, que tem conteúdos ótimos, gente, eu, vou descer a parte, eu acho que os conteúdos são muito bons, porque, é, bom ou ruim, eu conto pra vocês, tudo que acontece na minha vida, eu tento compartilhar com vocês, e, é, esse negócio de ensino ação caseira, eu também ajudei muitas mulheres em engravidar, eu sei que eu me emociono quando eu falo, e às vezes a gente não, não vê o reconhecimento, e, então assim, eu acho que o meu conteúdo é muito bom, é um conteúdo que agrega, é um conteúdo de valor, mas, não tem o reconhecimento, enquanto tem gente que faz aí, piscina de Nutella, e pá, bomba o vídeo, o que é, sabe, coisas fúteis, coisas que você não vai levar pra vida aquilo, então, o YouTube também tem muito disso, ele te dá rasteira, ele, ele faz você, esse gente, é, menosprezada, porque caramba, né, porque que o, o vídeo ali da menina quebrando a placa do YouTube, que eu tô tentando conquistar, com tanto esforço, com tanta visualização, e eu aqui tô tentando conquistar a placa do YouTube, pra poder todo dia, passar um paninho, limpar, arrumar ela, tô sem nada, sabe, então, é muito louco, então tudo isso me afeta de uma forma, estrondosa, então, se às vezes eu sumo um pouquinho daqui, me perdoem, tá, me perdoem, mas é por causa desses motivos, então, se eu não tô recebendo daqui, às vezes eu tento, de uma outra forma, não deixar o YouTube abandonado, mas pelo menos, conseguir de outras formas, então, por exemplo, lá no Instagram, eu sempre anuncio, que eu faço logotipos, pra marcas, eu ajudo pessoas que querem, por exemplo, a biografia do Instagram, toda bagunçada, você faz sobrancelha, você faz luz, você quer arrumar a liça biografia do Instagram, eu faço a foto do perfil personalizada, eu faço a biografia personalizada, eu te dou uma paleta de cores, eu fórmula de sua paleta de cores, sua identidade visual, tudo isso eu faço, ah, eu quero fazer uma arte com uma camiseta, eu faço, ah, eu quero fazer um banner pra uma loja, eu faço, banner pra canal, eu faço, então, assim, tudo eu faço, tudo eu tenho que correr atrás, porque tudo a gente precisa fazer, plantar, colocar o pão na mesa, e, é, não cobro, fortunas, porque, eu sei que quem tá começando agora, tá precisando daquele meu serviço, e, e ela não vai ter aquele retorno tão rapidamente, então, eu também não posso exagerar e cobrar de você, uma coisa que eu não pagaria, então, por exemplo, eu não vou cobrar de você 100 reais, pra, pra fazer uma simples build do seu Instagram, não vou, gente, jamais, então, eu cobro valores acessíveis, porque eu até falo que são nem valores, são taxas, e, eu tô tentando correr atrás do meu, então, quando você tem uma vida muito turbulenta, assim, a ansiedade, ela te pega de jeito, e isso é inevitável, a não ser que você tenha muito amparo, familiar, é, financeiro, emocional, todos os lados, porque senão você desabra, então, é por isso que eu tô vendo esse vídeo, tá, procure ajuda, se eu tiver sentido o que eu tô sentindo, procure ajuda, procure se informar, como eu disse no começo, eu também achava que não era, achava que era outra coisa, imagina, ansiedade é mais, como eu disse pra você, se a minha amiga ela tem, e eu falo, não, acho que isso aí é coisa cabeça dela, precisa da depressão, mas não era, realmente ela tem ansiedade, e hoje eu tenho, eu já sei como é que é, então, não se cuidem, cuidem dos seus, prestem atenção também, de quem tá do seu lado, se sua irmã tá tendo, sua mulher tá tendo, sua filha tá tendo, e você não sabe, você não percebe, porque se ela tá, ai mãe, tô ansiosa com o negócio ruim, você acha que é, ai, besteira, é da adolescência, ou então é rebeldia, sabe, então procure entender o outro, pra que você possa ajudá-lo, e é isso meus amores, vou finalizando por aqui, porque o Ian já acordou, eu sempre gravo vídeo, quando ele tá dormindo, que é pra ficar menos, um pouquinho mais de silêncio, não tem rede balançando muito, então, ele já acordou, e tá provavelmente agora, almoçando com a Ceci, enquanto eu tô aqui, e eu vou lá, dar atenção às empresas, ajudar eles em alguma coisa, e depois eu falo com vocês, tá bom, me sigam no Instagram, se não deixou o like, no começo, deixei agora, e fiquem com Deus, obrigada, obrigada, obrigada pela compreensão, pelo amor, pelo carinho, amo vocês, de verdade, minha família, minha segunda família tá aqui, e só tenho a agradecer a vocês, tá bom, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.